Salve rapaziada, olha o que nós temos aqui hoje, olha E aí, Juguinho, vai dar bom ou não? Olha qual que vai ser, você pega o negócio aí? Vai tirar um peguinha lá, vamos ver se a gente consegue arrancar aquele rolo dinamômetro lá Olha, pega lá no dinamômetro? Qual que é a mais forte das duas aí? Essa é a mais forte? De saída, de final de tudo? Olha por que que é a mais forte É sem que é a mais forte É sem Eita bexiga Essa aqui é sem cilindrada? O que tem montado nela aí? Ah, ela é o final mesmo É o motor do lançamento Entendi, essa aqui é quanta cilindrada? 80 80? Rapaz, meteu umas 200inhas aí, meu Vamos Dá pra pôr 200inha não, neguinho, aqui? Colocou uma pistão de estrada ali Você dá uma pistão de estrada? Compostão de DT 180 aí Bixê, fica bom, hein? Esses motorzinhos tem dois tempos, né, mano? Tem quatro tempos esses motorzinhos? Tem Tem quatro tempos? Aí quatro tempos é da hora, hein, neguinho? Vamos ver, gente Vamos ver se é bala, né? Quanto de potência que fala que tem um motorzinho desse de cavalo, você sabe? Não sabe, não marca nos anúncios Não marca? Será que dá pra ver a potência que se espremeu aí, neguinho? Ó, a última que a gente passou aqui Do Miron, tá ligado? Ah Você falou que tinha De motor, 16 cavalos Só que aquele é bem forte, mano? Tem cinco marchas Eita porra É 16 cavalos de motor, né? Aí de roda vai dar uns 12, mais ou menos, 11 cavalos É, geralmente Esses daqui eu acho que vai dar uns 8 cavalos, 7, 6 cavalos, não vai ser É, mas forte com uma bia, se for ver É, ué É a cavaleira de uma bia já Ah, você então monta você lá pro dinamômetro, então? Você vê o que vai dar? Não, não Então, beleza, rapaziada Vamos descer pro dinamômetro lá E ver o que vai dar de cavalaria aí Essas duas marreca aí Beleza? E aí, neguinho? Cara, vamos prender aqui Porque o negócio é bruto, tio É bruto a bicicleta? O negócio é bruto Tá nos amarramentos? Fazer os amarramentos aqui Você viu? Isso aqui é uma bicicleta 160, ó Aí sim, ó Frente da 160 Fica, e quem tiver de 160 aí pode trazer Na verdade, essa frente aqui não é de 160 Essa frente aqui é da 150 Farol tudo É da 150 2015 É até farol a moto? Ah, tem até LED A marreca Rapaz, dá pra dar de noite Os homens não encanam com essas bicicletinhas não? Ah, esse dia tava pegando no pé, mãe Agora já deu uma acalmada Vai pegar no pé por causa do que? É, por causa de capacete, essas coisas? Ah, vem prendia, né? Tá, prendia mesmo? É, diz que não tem pneu adequado pra ir Fala ponte Puxa, não tem pneu adequado Vocês iam o pneu da minha Titânia, então Eles endói da E essa bateria aqui, é só pra lâmpada ou não? É, só pra lâmpada E carrega? Carrega, nós entramos na bobina É? Ó, ó Já carrega automático Amarra aqui, ó E a partida? A partida elétrica? Nada A partida elétrica, neguinho Só no tranco Só no tranco? E esses motores não tem pedal, nada? Nada Tem igual a dar de cortinha só, né? Ah, dá uma puxadinha Mas o tranco faz assim, pega Dá uma porradinha e já pega Ah, às vezes pega, às vezes não pega Motor que a gente pega É, o motor foi meio ruim Cara, deu no limite aqui, viu? Não vai mais não É mesmo, neguinho? Sério Caramba, quase não dá, então? Quase Pegar uma bicicletinha pequenininha Não dava Aí, arrume lá, né? Nossa, mas deu, rapaziada Deu no limite aqui, hein? Quase que não dá pra passar bicicletinha Filé Vamos ligar ligando? Olha como que eu amo Você como que liga, vai Opa Aqui é só no tranco, rapaziada Oh, vai Ah sei Ah Oh meu Deus Olha lá, rapaziada, esse aqui é doido, mano. Hoje eu atropelar a válvula desse motor, é, que válvula. Rapaz. Rapaz, o que você achou da vótinha? Filé ou não? Eu vou até comer um doce aí, doce do tio Osmar, rapaz. Doce de aborba. É, doce de aborba do tio Alarim. Ô, meu tio comentou no último vídeo e ele deu uma ideia boa, viu, neguinho? É, ele tava sem a placa ali, mano. Não tem problema, pode colocar aqui, dá certo. Ah, ô, ele comentou no último vídeo dos carrinhos de rolemã. Ele falou assim, se for uma corrida de perna de pau, ele participa. Pô, é interessante, o que você acha, né, Kaki? Rapaz. O tio Osmar deu uma ideia, mano. Corrida de perna de pau, mano. Perna de pau. Ô, cada um faz sua perna de pau e sai correndo. Isso é da hora também, hein? Não, não é que a velocidade. O que você acha? Não é que a perna de pau dá pra dar uns 5 por hora. Pô, a motinha aqui é opçãozinha 50mm, tudo menino falou, ô, neguinho? É isso aqui, ó. Olha, pô, opção de bis aqui, hein, 52 opção de bis. Aí eu pino. O que eu fiz é 52? É. Opção de bis 52. Eu tô com 52mm. Eu tô sem. Aí sim. Mas eu pino. Deve ser pino 11 ou... Sei lá, que pino aqui é. Às vezes não, às vezes é pino em 12, 13, sei lá. Eu nunca abri esse motorzinho pra ver, mano. É igual de serra elétrica, não é? Dá um motorzinho na minha mão, rapaz, eu explodorei rapidinho. Rapaz, quantos cavalos deu a motinha? A motinha não, né? A bicicletinha, né? Devota. Deixa eu desligar aqui, rapaziada. Olha, explica pro pessoal aí que ela caiu a cavalaria bastante assim, porque o afogador ele... Como que é que aconteceu, neguinho? Ali o gráfico ele começa bem. Aí caiu, porque o afogador... Depois caiu, porque o afogador fechou aí. O afogador, o caburadorzinho, ele fechou. É, do caburamento. Caburamento. Mas deu... Quantos cavalos deu aí? Hã? Três. É, o senhor tem uns seis. Ô, louco, seis cavalos é muito ou essas motinhas aí? Hã? Mas tem a Pina mesmo ali, ó. É, seis cavalos é biso? Essa moto é uma biso, ó. Tá fazendo por hora só, fi. Ele falou que é cem. Mas aí, biso é cem e vinte e vinte e cinco, fi. É cem, mas não é redondo. É, setenta e cinco, redondo. Rápase, deu três cavalos, mano, o bagulho. Três cavalos. Só que aí voga muita coisa, mano. Pneu, essas rodas, entendeu? É, não dá pra saber cem por cento da cavalaria, mas aí... Dá pra ter mais uma noção de três cavalinhos, ó. Essa moto não tem potência. Não sai empinando assim de um cabo, sobe não, né? Não sabe, ó. Ela é fraca de... É fraquinho, ó. Ela não tem força assim pra... Você é doido? Ih, com esse rolo aí... Será que não vai fechar de novo, não? Não, eu vou apertar aqui. Vai apertar lá e me dá certo. Só dá outra passadinha e depois não coloca outra bicicletinha pra ver. A outra é um pouquinho mais fraca. É, parece que é. Mas vai o acerto, né? Então demorou. Mas aí você falou que ela dá setenta por hora na pista? Ah, já dei com ela na pista. Então, ali ela dá... Ali ela deu cinquenta e poucos por hora, só que ali é... Deu sessenta? É. Só que ali é de GPS, né, mano? Não mara que ela vai passar de painel. Esse painelzinho aqui, ó, vira o sessenta ali. Ela trava no sessenta? Passa. Não, eu não... É que aqui tá... Eu tenho que comprar a pista aqui de baixo. Vamos ver. É mesmo, ela deu sessenta por hora, rapaziada, ó. Caraca. Sessenta por hora. Pô, deu mais de setenta por hora. É, vamos então... É, no dinamômetro, né? Que às vezes na pista vê se dá isso. Ah, é, no dinamômetro, é verdade. É. Demorou. É, rapaziada, vai dar a segunda passada, hein? Vai dar uma marcha, né? Cadê as marchas? Vai dar uma marcha, né? Vai dar uma marcha, não tem? Vai dar uma marcha. É. Vai dar uma marcha, né? É. Se inscreva no canal. 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 E...